Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Seguinte gente, hoje a gente vai estar dando uma olhada nos três novos episódios que faltam e a gente deu uma olhada no primeiro episódio que foi o Little Homeschool. Eu fiz um vídeo de 15 minutos específicos só nesse episódio, dando uma analisada, dando uma olhada no que a galera tava falando. Teve bastante coisa legal naquele meu vídeo, então eu recomendo vocês aarem dando uma olhada e esse aqui vai ser focado só nesses três episódios que faltaram, que estrearam quatro episódios junto, né? E agora nesse sábado vai ter mais um episódio. Então é o seguinte gente, como a gente tá um pouco atrasado, né? Eu vou estar dando uma pulada aí nessa parte de review, de análise. Eu vou estar comentando algumas cenas específicas, mas esse vídeo aqui vai ser focado mais nas curiosidades, nos segredos, essas coisas do tipo. Tem até referências que tá bem legal. Então fica comigo até o final, eu diria que o vídeo de hoje é um pouco mais relax, né? A gente não vai estar olhando todo o santo episódio, a gente vai estar só vendo algumas cenas específicas, algumas curiosidades e assim vai. Então já logo de começo não se esquece de clicar no like porque ele é muito importante, então clica agora no like pra ir sem você poder assistir todo o vídeo, o vídeo todo, né? Tranquilamente. E se inscreve e ativa o sininho. Então vamos começar dando uma olhada no episódio Giddens, né? Que traduzido fica Orientações. Por que será que ele se chama Orientações, né? Vamos ver. O que eu mais fiquei surpreendido nesse episódio é que agora cada Jane tá a exercer uma certa função na Bit City. Como foi dito no episódio pela Metis, né? A Bixbyte, ela é tipo especialista em cortes e faz até sentido porque ela tem uma garra na mão. Mas agora com suas habilidades ela está trabalhando na pizzaria, né? De Bit City. E ela tá aparentemente bem feliz, né? Tá fazendo certinho o trabalho dela ali e tá gostando. E pra quem não se lembra da Bixbyte, ela é aquele caranguejo que apareceu corrompido lá no episódio Ondas Gigantes, que é da segunda temporada. É aquele caranguejo gigante que as Crustaldians estavam lutando. O fato interessante que eu encontrei pesquisando sobre essa forma corrompida aí da Bixbyte é que ela se assemelha muito a uma personagem chamada Goma do jogo Zelda. A única diferença se você parar pra analisar é a cor, porque as posições, o olho ali é idêntico, né? Só que o olho da Goma é maior. Agora, como eu disse, vai ter fatos inúteis aqui e agora vai o primeiro pra vocês. Originalmente essa personagem era pra ter uma saia, né? E a cabeça dela era um pouco diferente ali no storyboard. O Ian, que é o criador de OKKO e o mais novo marido da Rebecca Sugar, né? Eles se casaram quase agora, tipo, bem fofinhos os dois se casaram lá. Mas enfim, ele comentou lá no seu Twitter que ele desenhou a personagem pra preencher a cena lá na fonte da Rose Quartz, né? No episódio Change Our Mind, que foi o último lá que tava todo mundo na fonte. E como eu disse, ele é o criador de OKKO e ele comentou no seu Twitter que ele viu muitas pessoas comparando a Bixbyte, né? Com o Daryl de OKKO, que é um personagem lá que é bem conhecido. Eu mesmo, quando estava analisando o trailer, eu comentei com vocês, né? Que a personagem se parecia muito com o personagem de OKKO e agora sabemos que ela foi desenhada pelo próprio criador de OKKO. Isso é bem bizarro. E bom, voltando agora no assunto de antes, né? Agora que a Terra, ela tá em paz e as Crystal Gems não precisam mais lutar, elas têm tempo pra ensinar as Gems que tão chegando ali na Terra, que estão acabando de voltar da corrupção. A Little Homeschool foi feita pra isso. E o interessante é que agora elas estão conseguindo até empregos baseados nas suas habilidades. Na verdade, agora quem tá fazendo isso é a Ametista e por isso que a Bixbyte tá ali na pizzaria, né? Foi graças à Ametista. Recentemente, ela criou um programa que se chama G-H-E-M, que traduzido ficaria algo como Mentorado de Excelência de Um Humano. Uma época tinham surgido alguns boatos que as Gems iriam exercer funções aqui na Terra, né? E isso ficou bem na cara quando eles lançaram um trailer, que dava pra ver em um certo frame lá as rubis, tipo, cuidando da Nana Fuá. Tipo, as soldadas rubis estavam trabalhando como segurança particular dela. O programa é, sim, muito estranho, né? Porque as Gems estão fazendo as mesmas coisas que eles faziam lá em Homeworld, e elas estão gostando, aparentemente. Daí o Steven achou isso ruim e foi tentar reverter tudo, só que deu todo aquele problema, e no final das contas eles continuaram fazendo, exercendo as suas funções lá. Teve só uma personagemzinha lá que, tipo, gostou do que tava fazendo e continuou. Mas agora falando da parte que a Metissa e o Steven se fundem pra salvar a cidade daquele desastre, né? Que aconteceu. É, enfim, a gente tem a fusão ali Smoking. Bom, o visual dela já dá pra perceber que está bem diferente da sua última aparição. Agora ela tá com uma camiseta preta, diferente de antes, que era a antiga e clássica camiseta rosa do Steven. Agora ali tem no centro do peito também um rasgo, né? Mostrando a Jen. E o casaco rodas do Steven está na sua cintura. E tem também agora uns shorts, né? Com estrelinha e o sapato branco dela. Uma parte interessante do episódio é quando o Steven e a Metissa começam, tipo, a make conversar separadamente ali. Eles ainda estão fundidos, só que eles ficam conversando. E, tipo, vai mostrando ali com cores, né? Tipo, roxo é a Metissa, daí rosa é o Steven. E por conta dessa frustração aí de que eles não vão conseguir salvar todo mundo que tá lá na montanha-russa há tempo, esse poder rosa do Steven é ativado novamente, só que agora ele está fundido e o poder rosa está funcionando. Poder rosa, né? Vamos chamar assim só pra vocês entenderem. O que acabou comprovando que se em algum momento o Steven conseguir controlar esse poder ele vai poder utilizar fundido com alguma outra gem. Já pensou que louco seria esse poder com a Sunstone, a Rainbow Quartz 2.0 ou até mesmo com a Obsidiana. A pergunta que não quer calar nesse momento é quais poderes o Steven conseguiria ativar nessas fusões, né? Porque com a Metissa foi meio que esse poder aí que deixou tudo em câmera lenta e eu assistindo me fez muito lembrar da cena daquela Sweet Dreams do filme X-Men, que é a música bem conhecida, né? É o Mercúrio correndo lá o som de Sweet Dreams. A parte mais interessante desse episódio é quando eles terminam de salvar todo mundo, aí a cena corta, né? E chega no final da tarde, eles estão sentadinhos lá tomando sorvete, vendo o pôr do sol, aí a Metissa pergunta sobre o que aconteceu. Tipo, 10 mil horas depois de tudo que aconteceu, aí eles começam a conversar sobre o que que rolou ali. Ah, e a Little Lannar gostou muito do seu novo trabalho ali, né? Que não tem nada a ver com o que ela fazia em Homeworld, mas ela adora ouvir os gritos das crianças. Então, esse agora é o novo trabalho dela, que ela trabalha no parque. E pra quem não se lembra da Larimar, ela apareceu lá na primeira temporada, na sua forma corrompida, né? Mas essa aí é ela pra vocês que não lembram. Agora o episódio Rose Buds, que traduzido fica algo bem confuso, o certo seria os brotos de rosa, mas na verdade traduzido, tipo no tradutor mesmo, deu botões de rosa. Mas Buds significa brotos, então faz meio que sentido brotos de rosa. Assistindo o episódio vocês entendem. Mas enfim, o episódio ele não tem muitas revelações, é apenas o Steven tentando lidar não só com uma, mas com três versões da sua mãe. As roses que estavam embolhadas lá por apenas parecer com uma versão alternativa da Pink Diamond, foram desembolhadas e agora elas estão livres, né? E algumas delas se interessam muito pelo Steven. E os humanos que estavam lá no zoológico de humanos, e as ametizes, né? Estão bem de boa lá na estação espacial, vivendo e curtindo. E vale notar que agora eles não usam mais aqueles brincos, né? Que falavam tudo o que eles tinham que fazer no dia a dia deles. Um erro que eu vi nesse episódio, que tava todo mundo comentando, é que, tipo, lá no começo, quando o Steven tá procurando um lugar pra deixar a pintura da mãe dele, quando ele vira assim nessa cena, bem rapidinho, dá pra notar que não existe aquela estrela amarela na sua camiseta. E não podemos esquecer que os humanos que estavam lá no zoológico ainda odeiam o Greg, né? Por ele não ter escolhido nenhum deles pra se casar lá no episódio The Zoo. No episódio Volleyball, tivemos várias coisas chocantes reveladas aí, tipo, desses quatro episódios iniciais aí, eu diria que esse é o The Best, né? Que é o melhor episódio. Isso por conta da Mega Pérola e tudo mais, né? Que aconteceu, tipo, todas as revelações. Esses três episódios aí do começo foram mais um esquenta, né? Daí o quarto deixou a gente bem empolgado e agora sim vai começar a história a mexer. Mas ok, depois de um bom tempo, né? Descobrimos que a Pérola Rosa está bem de boas por aí vagando por Beat City, né? No filme não foi nada mostrado, em nenhum momento ela foi mostrada, mas na verdade ela sempre esteve ali e agora vão começar a mostrar ela de verdade. O Steven agora com seus poderes de cura está atuando como um médico ali em Beat City pras Jams. Elas de vez em quando sofrem um acidente ali exercendo as suas funções, né? E o Steven vai lá, dá uma lambida e cura. Ah, e olha só, uma coisa interessante. Descobrimos que as quartzos têm olhos. Sempre está tampada, né? Por conta do cabelo ou alguma coisa que tem na cara, mas dá pra ver que quando elas estão bugadas tem um... Elas não, né? Quando uma quartzo lá está bugada em específico, tem um olho no dedo dela. Então isso faz a gente acreditar que elas têm olho. E mais tarde, se você reparar em um frame bem específico ali, dá pra ver um pedaço do olho da Zebra Jasper. Então, todos sem olho. Descobrimos então ali no decorrer da história que a Pérola Rosa ficou 8 mil anos sobre o controle da White Diamond. E a rachadura dela ali na cuca, né? Está cada vez pior e não tem nada a ver. A coisa mais chocante agora não tem nada a ver com a White Diamond e sim com a Pink Diamond. Olha só, mais um motivo pra gente sentir vontade, ó, de socar a Pink Diamond, né? Resumindo, quando a Pink Diamond estava lá naquela época dela de querer uma colônia e não conseguir, ela fez birra e meteu um gritão que feriu gravemente a Pérola Rosa que estava ali meio que do lado dela. A Pérola Rosa inocentemente falou que não foi nada proposital, né? Mas ela nunca se deu ao trabalho de tentar ajudá-la. Então, eu acho que, né, não se importava. Temos também algumas referências, como a varinha da Pérola Rosa, que se parece muito com a da Sailor Moon. Esse é o anime que está bem presente, está lotado de referências em Steve Universo desde a primeira temporada. Pelo jeito, a Rebecca Sugar gosta bastante de Sailor Moon. E agora, uma coisa interessante, que eu só me toquei quando eu estava lendo um site que é o Wiki de Steve Universo, né? Eu vou deixar todas as fontes aí na descrição. Mas essa cena em específico aí que está na tela pra vocês, que a Pérola Rosa se funde com a Pérola, faz muito lembrar de uma cena do episódio Friendship, que é aquele episódio que a Garnet se funde com a Pérola e junta elas formam a Sardonyx, né? É bem parecido porque ambas estavam presas ali em algum lugar, né? E algo bem terrível estava pra acontecer. E falando agora do grito da Pink Diamond, não foi mostrado em nenhum momento ali das cinco temporadas, agora com a sexta temporada que é o feature, não foi mostrado em nenhum momento. Mas tivemos um leve gostinho ali de como deve ter sido, né? Só que agora na versão Steven Universo. O Steven deu um gritão ali quando ele soube mais coisas terríveis sobre a sua mãe. E no episódio Change Your Mind, o último episódio da quinta temporada, essa versão separada aí rosa do Steven, deu um gritão que é o famoso grito poderoso aí da Pink Diamond. O que era capaz de derrubar paredes, né? A última coisa que eu quero falar pra vocês é a gente ir lá pro final desse episódio, a gente percebe que o rosto, a parte que tá rachada ali da cuca da Pérola Rosa, não foi mostrado. Então eu tenho quase 100% de certeza que, sei lá o que aconteceu, que o rosto dela foi consertado, né? Não sei como, mas parece que foi consertado. Na fusão ainda tava rachado, né? Mas quando elas desfundiram ali, se separaram, o rosto dela que tava rachado não foi mais mostrado. Então ficou esse mistério aí, tipo, se consertou, não se consertou, o que que aconteceu? Então eu acredito que deve ter se consertado de alguma forma. E se não se consertou, em algum momento aí vai se consertar. Então gente, essas foram as referências, as curiosidades, os segredos e tudo o que eu separei pra vocês rapidinho desses três episódios, pra gente já ir pro próximo, porque a gente tá bem atrasado. Então eu espero que vocês tenham gostado, agora não resmunguem que eu não falei desses três episódios, tá aí, e agora vamos esperar o próximo pra gente comentar tudo sobre beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like se vocês gostaram, porque ele é muito importante pro canal, tomou quase 400 mil inscritos, então vocês precisam deixar o like pro YouTube e recomendar o vídeo pra mais pessoas conhecerem o canal. E confere se você está inscrito com o sininho ativado pra vocês poderem assistir os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Me segue nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Deixa o like, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho